Você gostou de ver meus fundos, né? Então toma de novo! Depois dos 5 fins que a gente analisou aqui no vídeo da parte 1, agora é a hora dos outros 6. Tem fins de shopping, de lajes, corporativas, fins de papel, bora nessa! Fala meu amigo Dinheirudo! Bão demais da conta? E aí, você já começou a montar sua própria carteira de fundos imobiliários? Já conta aqui nos comentários que eu quero saber tudinho. Tá todo mundo querendo ver seus fundos também. Só não vale copiar os meus, viu, Dinheirudo? Eu aproveito pra reforçar que esse vídeo não é recomendação de investimento. Vai por mim, viu? Não funciona você querer copiar o que o outro faz. Você não sabe a minha estratégia, o meu patrimônio, a minha tolerância a riscos. O investimento é igual roupa, o que serve pra um, não serve pra outro. O que eu quero muito é que você aprenda a andar com as próprias pernas, beleza? A ideia desse vídeo é você ver os parâmetros que eu uso pra escolher um FIIs, e também que você conheça alguns deles, né? Hoje eu vou mostrar pra você mais um FII de Shopping, dois de lajes corporativas e três de papel, que tem umas paradas diferentes dos FIIs de tijolo. Então você já sabe, né? Manda bala aqui na voadora do like e pré-checa aí se você já tá inscrito aqui no canal, cutuca o sininho aí, meu amigo. Pré-checa. Pré-checar é checar de novo. E este é mais um explicando a piada. BISC11 é o fundo de Shopping gerido pela 20 Real Estate. O objetivo é gerar renda, aplicando a maior parte da grana dos investidores em shopping centers já prontos. E ter um ganho de capital com a compra e venda desses shoppings. A estratégia do fundo é ter um portfólio diversificado em termos de localização, ABL , percentual de participação nos empreendimentos, perfil de consumidor e administração dos shoppings. O VISC11 foi lançado em março de 2014. Mas só em novembro de 2017 que aconteceu o IPO, e as cotas ficaram disponíveis pra gente, investidores comuns. Ele tem 1,7 bilhão de patrimônio líquido, com 181 mil cotistas. Tem mais informações aqui. O VISC11 tem 15 ativos no portfólio. Ele é dono de 100% do Prudent Shopping em Presidente Prudente, de 98,5% do Shopping Praia Costa em Vila Velha, e de 49% do Shopping Granja Viana, em Cotia. Nos outros, a participação é menor. Mas tem outro indicador mais importante, que é o NOI, já ouviu falar? Ele é como se fosse o EBITDA dos investimentos imobiliários, e representa o lucro da operação. Ele considera as receitas, menos os custos e as despesas do ativo. Aqui nessa imagem, a gente tem o percentual do NOI por cada um dos 15 imóveis. Prudenshop e Praia da Costa continuam sendo os mais relevantes. E aqui a gente vê o NOI por estado. E também por administrador. Olha só a diversificação geográfica dos ativos. O VISC11 é um fundo multi-multi-multi. Multi-ativos, multi-inquilinos e multi-região. E isso é muito bom. O fundo distribuiu uma média de 35 centavos por cota em 2020. Nessa tabela, a gente pode ver mais detalhes do resultado financeiro. A taxa de ocupação, que estava em queda desde março de 2020, está ensaiando uma retomada. Dividend Yield foi de 3,53% nos últimos 12 meses. Shopping sofreu bastante na crise, né? Esse gráfico do Clube FII mostra a evolução dos últimos 12 meses. Depois de meses ruins, agora já está voltando para a média de 0,6% dos anos anteriores. Olha aí o vale do coronga, atingindo em cheio os rendimentos dos shoppings. Pra quem gosta de ver os preços, a valorização total do VISC11, desde o IPO em novembro de 2017, foi de quase 38%, incluindo as distribuições. E o P dividido pelo VPA está quase 1,098, com o preço do mercado sendo negociado perto do valor patrimonial por cota. Agora é hora dos FIIs de lajes corporativas, ou prédios comerciais, se você preferir. Apesar de toda a movimentação das empresas para o home office, até que esses FIIs não sofreram tanto assim como o de shopping. Eu não sei você, mas pra mim esse negócio de novo normal não é muito normal não, viu? Você acha mesmo que as pessoas não vão se reunir pessoalmente, e vão resolver tudo de pijama, por videoconferência, no Zoom, no Google Meet? Eu não sei não, eu quero saber o que você acha, conta aqui embaixo nos comentários o que você pensa. Eu escolhi dois desses pra minha carteira, o primeiro é o HGRE11, ou CSHG Real Estate. Esse fundo é gerido pelo crédito suíce. Ele foi lançado em 2008, tem 2,03 bilhão de patrimônio líquido, com mais de 100 mil cotistas. E aqui tem outros dados pra você ver. O HGRE11 tem 21 ativos imóveis, que representam 97% dos investimentos do fundo. Os outros 3% são de outros FIIs, CRIs e Renda Fixa. Eu curto essa coluna com o percentual dos ativos imobiliários que cada empreendimento representa. E ainda rola uma divisão entre torres corporativas, lajes individuais, lajes com participação relevante, mono-usuários e outros. Aqui nesses outros dois gráficos, a gente vê o percentual da receita contratada em relação ao vencimento. Revisão e Índice de Reajuste dos Contratos. Quase 80% da carteira esparrama lá pra depois de 2024, o que é ótimo pra gente. O HGRE11 também é um fundo multi, multi, multi. E o resultado financeiro de 2020 foi de mais de 90 milhões de reais. Aqui dá pra gente analisar a distribuição geográfica dos ativos imobiliários. A maioria deles fica na Grande São Paulo, mas tem dois no Rio, um em Curitiba e um em Porto Alegre. Não é assim tão diversificado, geograficamente falando, mas tudo bem. Lá em São Paulo é onde tá grande parte da bufunfa do Brasil, afinal, né? Aqui a gente tem a vacância financeira, que são esses percentuais dentro das bolinhas. Em termos de pandemia, ok, né? Até aceitável. Chegou a bater lá nos 28, meu amigo, olha só. Mas ainda assim, tá em mais de 20%, que é o nosso ponto de atenção aqui, pra olhar com carinho e acompanhar de perto. Olha aí os gráficos dos dividendos. O fundo vem mantendo a média de pagamentos em torno de 67 centavos por cota. DY de 5,33% nos últimos 12 meses, numa média de 0,44 por mês. Aqui os preços, considerando as distribuições. E o P sobre VPA do HGRE11 tá em torno de 0,87, com o valor de mercado quase 15% abaixo do valor patrimonial. O que você achou desses dois FIIs que a gente já viu até aqui? Você colocaria o seu dinheiro nesses dois FIIs? Você tem ele na sua carteira? Conta aqui embaixo pra gente e vamos embora! Vamos agora pro meu segundo FIIs de lajes corporativas. Fica até o final que tem os FIIs de papel ainda, que estão pagando mais, hein? Agora vem o famoso KNRI11. É um fundo gerido pela Quineia, que tem sócio Banco Itaú. Na verdade, esse fundo não investe apenas em lajes corporativas. Ele também investe em galpões logísticos. Eu gosto muito desse portfólio o valor diversificado dele. Ele tem 3,75 bilhões em patrimônio líquido, 227 mil cotistas. Aqui tem mais informações pra você dar uma olhada. O KNRI11 tem 19 ativos. São 10 edifícios comerciais e 9 centros logísticos. Aqui nesses gráficos a gente pode ver a receita por estado, por tipologia, por contrato e por índice de reajuste. O fundo possui um total de 80 contratos de locação, e são mais de 50 inquilinos. Diversificação linda! Que inclui inclusive a multissetorial. Olha aí a receita por setor de atividade de cada inquilino. O prazo médio dos contratos é de 9,73 anos. Nesses gráficos tem os anos de vencimento e de revisão dos contratos. Também a enorme maioria lá pra depois de 2024. Nessa tabela aqui a gente vê o fluxo de caixa do KNRI11. O saldo final de 2020 foi de 436 milhões, meu amigo. 80% disso estava alocado em ILCIs e CRIs, e 20% restante em ativos de liquidez. Nessa imagem a gente vê o portfólio imobiliário do fundo, por localização geográfica. Inclusive, o centro de distribuição da Unilever fica aqui pertinho desse que vos fala, sabe? Esse gráfico aqui do Clube FII mostra pra gente a curva de vacância física do imóvel no último ano. Ele vinha crescendo desde março de 2020, mas em dezembro já começou a diminuir. Ronda ali na casa dos 6% atualmente. Os dividendos ficaram praticamente estáveis durante 2020. Um bom sinal de que a diversificação do portfólio do fundo alcançou o seu objetivo. DIY de 4,96% nos últimos 12 meses, e uma média de pagamento de R$ 0,66 por cota. Se você tivesse investido desde dezembro de 2010, no KNRI11, você teria conseguido uma valorização de 163% do seu patrimônio, considerando as distribuições. O P sobre VPA do KNRI11 é de 1,02. O preço de mercado está quase empatado com o valor patrimonial. Agora é hora dos fundos de papel. Eles são diferentes dos outros oito FIIs que a gente viu aqui na minha carteira, porque eles são fundos que não fazem a compra do imóvel em si, sabe? Pra lucrarem com o aluguel. O lucro dos FIIs de papel vem do pagamento de juros dos investimentos em papéis e títulos do mercado imobiliário. Funciona como praticamente uma mistura de investimento imobiliário com o mercado financeiro, sabe? Esses fundos geralmente investem em três tipos de papéis. São os CRIs, que são os Certificados de Recebíveis Imobiliários, as LCIs, Letras de Crédito Imobiliário, e as LHs, Letras Hipotecárias. Escolhi três FIIs de papel aqui pra minha carteira. O primeiro foi o MXRF11, que é aquele Jim de um monte de gente, né? O gestor desse fundo é a XP, e ele foi iniciado em abril de 2012. Tem 1,83 bilhão de patrimônio líquido e mais de 313 mil cotistas. Aqui nesse quadro tem outros dados pra você. Como ele é um fundo de papel, bora ver direitos os investimentos por classe de ativos. A maior parte dos investimentos, esses 80% aqui, estão alocados em CRIs. E nesse caso não tem muito que a gente ficar analisando, sabe? Mas o fundo também tem participação como sócio em imóveis em construção, que são essas permutas financeiras aqui, sabe? Mostradas aqui no gráfico. Essas permutas representam 12% dos investimentos, e aqui a gente vê alguns dos 23 imóveis. 4% dos investimentos são em outros FIIs, onde o XPC11 é o mais relevante, com 50% dentro desses 4% de FIIs, sacou? Os outros 4% restantes ficam em caixa, disponíveis pra oportunidades de investimento. Você pode navegar pelos fundos de papel e ver ali os ativos, sabe? Os CRIs, os prazos, as garantias… Mas é tanta coisa, meu amigo, que se eu colocar aqui você fica doido. Vamos facilitar a coisa. A meta do MXRF11 é superar o rendimento da NTNC, que é um título do Tesouro, que não está mais disponível no Tesouro Direto, porque ele é corrigido pelo IGPM. É como se fosse um Tesouro IGPM, igual o Tesouro IPCA. Esse outro gráfico aqui mostra que o fundo faz uma boa diversificação entre os setores residencial, comercial e de crédito corporativo. O resultado financeiro de 2020 do MXRF11 foi de quase 110 milhões de reais, e distribuiu em média R$ 0,072 por cota. Lembrando que é um valor pequeno, mas o preço da cota desse fundo também é. Por isso que é importante olhar o Dividend Yield, que está em torno de 0,68% ao mês nos últimos 12 meses. Muito bom, né? E quando a gente olha a cotação desde o início da medição, em maio de 2012, incluindo de novo os dividendos, já rolou quase 94% de valorização. P sobre VPA desse fundo, 1,04. Com o valor de mercado sendo negociado, 4,27 acima do valor patrimonial. Bora agora pro IRDM11, que é um segundo FII de papel aqui da minha carteira. Ele é gerido pela Iridium. Foi lançado em março de 2018. Bem novinho, portanto, que é um ponto de atenção pra gente aqui. Tem um patrimônio líquido de R$ 1,58 bilhão, com mais de 120 mil cotistas. E nesse quadro tem mais informações. A estratégia desse fundo tem foco em operações estruturadas, empresas, ofertas públicas restritas, CVM 476, que são emissões fechadas de alto valor e alta rentabilidade, oportunidade de ganho no mercado secundário e alocação tática em FIIs. A distribuição da carteira por ativos também mostra que a maioria dos investimentos é feito em CRIs, com 56% praticamente. Depois, 27% são FIIs e os 17% restantes em renda fixa. E essa tabelinha aqui mostra a distribuição por setor. Diversificado, mas real estate, o setor imobiliário, leva praticamente metade da distribuição. Aqui a gente vê todos os ativos da carteira do fundo, mostrando primeiro os ativos de renda fixa e depois dos FIIs. E também o percentual do patrimônio que eles representam. O resultado financeiro do IRDM11 nos últimos seis meses de 2020 foi de R$ 79,5 milhões. E distribuiu, em média, R$ 1,20 por cota nos últimos seis meses. Bora checar o DY? Muito bom em torno de 0,74 de média nos últimos 12 meses. E os preços para quem entrou em março de 2018 já levou a um aumento de 69% no patrimônio, incluindo as distribuições. Na análise do valor de mercado versus patrimonial, o valor patrimonial, a gente tem um P sobre VPA de 1,4. Isso significa que o valor de mercado do fundo teria que voltar 28,56% para chegar no valor patrimonial. O terceiro FII de papel que eu escolhi foi o HGCR11, e o gestor é o Credi Suíce. Foi lançado em dezembro de 2009, em 1,28 bilhão de patrimônio líquido, 61 mil cotistas. E aqui tem mais dados. A filosofia de investimento do fundo é a transparência, focar em títulos de baixo risco de crédito, ter garantias reais, lastros em imóveis geradores de fluxo, crescimento sustentável e títulos com pagamento de juros e amortizações mensais, o tal do PMT. Aqui nesses gráficos, a gente pode ver a distribuição dos ativos por classe e também por CRIs. E tem uma coisa interessante no relatório do HGCR11, que é a distribuição geográfica, de onde estão os imóveis, que estão como garantia dos CRIs. A gente pode ver aqui uma concentração maior no estado de São Paulo, com 52%. Mas os 48% restantes estão bem diversificados. Afinal, né meu amigo? Dizem mesmo que São Paulo é metade do Brasil, né? A carteira de CRIs tem 44 ativos, e nem dá pra gente mostrar todos aqui. Mas tem alguns rolando aqui pra você na tela. O resultado financeiro do HGCR11 em 2020 foi de R$ 83,77 milhões, distribuindo em média R$ 0,55 por cota. O dividend yield ficou numa média de 0,54 nos últimos 12 meses, desde outubro de 2012, 2016. Quando essa medição começou a ser feita, rolou uma valorização de 78% no patrimônio do fundo, considerando as distribuições. Quer saber o P sobre VPA? 0,98. Valor de mercado ali, praticamente bem próximo do valor patrimonial. E com isso, finalmente eu fecho a minha carteira de fundos imobiliários. Como eu sei que você vai perguntar, né? Eu já vou me adiantar aqui, né? Eu não fico fazendo um balanceamento entre um e outro, não. Se eu fosse investir 11 mil, por exemplo, eu colocaria milão em cada um deles. Mas esse sou eu, né? Eu quero saber se você curtiu a minha carteira de FIIs, e principalmente, qual outro FIIs você colocaria ou tiraria aqui desses 11 que eu mostrei? Corta aqui nos comentários que isso vai enriquecer ainda mais o nosso estudo. Não vai esquecer do like também, né? Porque isso aqui dá um trabalho hercúleo pra fazer um vídeo que você não faz noção, viu? Mas valeu a pena, né? E falando em valeu a pena, vale a pena sua inscrição aqui no canal, carca o dedo no botão aí, última chamada pra você nunca mais perder vídeo desse jeito, tá bom? E aqui do lado tem mais dois vídeos pra você saber sobre FIIs, você vai ficar craque em FIIs, meu amigo. Valeu, tudo de bom, tchau!